Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Read the Books. Hoje eu estou aqui para gravar para vocês cinco motivos para vocês lerem Para Sempre Alice, da escritora Lisa Genova. Então vamos aos motivos sem mais delongas. Primeiro motivo é porque é uma história original. É uma história original no sentido de apresentar a doença do mal de Alzheimer de uma forma muito, muito, muito detalhada e de uma forma muito importante. Sim, porque os detalhes nesse livro, eles são importantes para você conseguir compreender como que uma pessoa com mal de Alzheimer consegue conviver com a doença. Como a doença no começo é uma coisa e quando ela está no estágio um pouco mais avançado ou até no estágio final já é outra coisa totalmente diferente. Então os detalhes nesse livro são uma coisa bem positiva. Segundo motivo é, é uma história emocionante. É uma história emocionante, isso é óbvio, porque vai contar sobre uma pessoa que tem o mal de Alzheimer. No nosso caso aqui é a protagonista Alice, ela tem mal de Alzheimer de instalação precoce. Isso porque ela está com mal de Alzheimer aos 50 anos de idade e isso não é normal. O normal do mal de Alzheimer se instalar normalmente é a partir dos 70, entre 60 e 70 anos e ela tem apenas 50 e já tem a doença. Então é uma instalação precoce e isso emociona muito pelo seguinte ponto. Uma pessoa com 50 anos que ainda tem muita vida pela frente, que às vezes está no meio de conquistar muitas coisas pelo que ela batalhou a vida inteira e ter isso interrompido por conta de uma doença. Fora que a família, o envolvimento familiar desse livro é muito tocante, muito emocionante e isso é muito bacana nesse livro aqui. Vamos ao terceiro motivo. Você se envolve com todos os personagens. E sim, gente, os personagens desse livro são maravilhosos. Todos são muito bem desenvolvidos, desde a Alice, que é a nossa protagonista principal, que é de uma desenvoltura enorme e extrema, até os filhos dela, que são protagonistas que aparecem com menos frequência, sim, também são muito bem desenvolvidos. O médico que cuida dela, que faz o acompanhamento dela, também é muito... Ai, gente, não sei nem o que dizer. Ele é muito perfeito na forma como ele foi criado aqui na história e isso é muito legal. Você consegue entender cada ponto de vista, o ponto de vista de cada personagem, tanto dos membros da família, quanto dos amigos, quanto do próprio médico e da Alice principalmente. e isso é muito legal. Então, você se envolver com o personagem é o terceiro motivo para você ler esse livro. O quarto motivo. A escrita é clara e objetiva. Às vezes, um pouco poética. Como assim? A escrita, gente, não tem nenhum segredo. Obviamente que tem algumas partes mais técnicas até para conseguir explicar como a doença funciona, como que... os tratamentos e tudo mais. Mas isso não é dificultoso para você entender. Não vai ser uma parte difícil de você entender no livro. A escrita da Lisa Genova, da escritora, né, é muito clara, muito objetiva. Ela não fica de lenga-lenga, de enrolação, tentando encher linguiça para depois contar a história. Ela vai direto ao ponto e sem, 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 sem ficar enchendo linguiça, enfim. Então, com certeza, a escrita desse livro é um dos motivos principais para você ler esse... Então, dá uma chance, gente. A escrita é perfeita. E o quinto e último motivo que eu vou citar aqui para vocês é um livro que pode... Que aborda um tema que pode acontecer com qualquer pessoa. O mal de Alzheimer é uma doença que ela se manifesta numa idade um pouco mais avançada. Então, qualquer pessoa pode ter um gene defeituoso que vai desenvolver o mal de Alzheimer. E não sabe disso ainda. Então, é uma doença que pode acontecer com qualquer pessoa. Enquanto eu li esse livro, eu me coloquei no lugar da protagonista, porque... Eu fiquei pensando assim, e se fosse comigo? Primeiramente, eu pensei que se fosse comigo. E aí, depois eu me coloquei no lugar dos personagens secundários e fiquei me imaginando se fosse com eles, se fosse com um deles. Se fosse com um dos meus parentes, um dos meus pais, ou meus irmãos, enfim. Como que eu reagiria? Como que eu... Como que eu... Não sei, gente. Como que eu reagiria a tudo isso? A toda essa informação? Porque você ser diagnosticado com uma doença que não tem cura, deve ser bem perturbador, bem difícil. Então, eu me coloquei no lugar dos personagens justamente por isso. Então, é algo que pode acontecer com todo mundo, isso, infelizmente. E é isso, gente. Eu acho que esses são os cinco motivos básicos pra você ler Para Sempre Alice. É um livro que... Eu dei cinco estrelas pra esse livro. Eu favoritei. Eu com certeza recomendo pra todo mundo. Leiam, gente. Esse livro vale muito a pena. Eu também já li o... Eu também já assisti o filme. E a atuação... A atuação da Julianne Morris tá perfeita. Ela conseguiu se enquadrar perfeitamente no papel da Alice. E o filme também é muito bom. Obviamente, com poucos detalhes da história. Esse livro aqui é com certeza, gente. Tem que ser lido. Tem que ser lido. Leiam, por favor. Leiam Para Sempre Alice. Depois, se você já leu, deixa aqui nos comentários o que você achou da leitura. Se você gostou tanto quanto eu. Se você não leu ainda, leia, gente. Leia e depois vem aqui comentar. Porque vale muito, muito, muito a pena. E é isso, então. Hoje, pessoal. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam Para Sempre Alice. Curtam esse vídeo. Compartilha pros amigos de vocês. Se inscrevam se você ainda não é... Se inscreva se você ainda não é inscrito. E é isso, pessoal. Só tenho a dizer pra vocês. Leiam Para Sempre Alice. Porque é um livro perfeito. Um beijo e tchau, tchau. Um beijo e tchau.